Salve, Cowboys! Beleza, Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa história e a história do jogo capítulo 3, aqui com Arthur Morgan e a Layla. E olha aqui, Jacob... É, tá bom. O tigre e o leão. A zebra era um burro pintado de zebra, o tigre era um puma pintado de tigre, mas o leão era um leão de verdade e acabamos tendo que matar o leão porque ele veio pra cima, galera. E hoje nós temos que voltar lá nesse cara pra cobrar o dinheiro, nós fizemos o serviço e ele não pagou, ele tá lá ainda. Vamos lá com Arthur Morgan e a Layla, vamos cobrar dinheiro desse cara aí, vamos dar notícia pra ele aí que o leão dele não existe mais, né. Então ele perdeu os dois leões que ele tinha, galera, ele perdeu o Poodle, ele tinha um tipo um Poodle que era tosado pra formar tipo uma juba, que ele fingia que era um leão. Então, não sei quem que ele enganava, mas ele tinha isso e o outro leão, que era um leão de verdade, ele também perdeu, né, galera. Então, mas mesmo assim tem que pagar a gente porque Arthur Morgan arriscou a vida, foi pra lá, foi pra cá, encontrou a zebra dele, encontrou o tigre, conseguiu capturar o tigre dele. Olha um arco-íris, galera, que bonito. Vamos ver se agora eu consigo empenar com a Layla. Agora sim, aquele lá deu errado, hein. Olha lá o cara lá, ó. Aquele inglês, vamos lá, ele é inglês. Cheguei. Então tá aí, galera. O tigre tá aqui. Vamos lá, senhor, Mr. Market, right away. Man-eating-lion. Você não pensou que ele poderia ser útil para mim saber que essa vez o animal foi realmente real, você mora? Você não pensou que ele não pensou que ele não pensou que ele não pensou que ele foi um gosso, por tudo que eu conheci. Isso poderia ser um gosso, por tudo que eu conheci. Um gosso? Ele não vai levar eles aos seus pés para a curta e chamar. Traga o reino dos espíritos, na outra mão. E eles sentem o brilho. E eles... Bem... Olha como se surpreendido como você faz. O que você fez com ele, se você não me engança? É, paga aí, hein. Vamos ver o que ele tem para a gente, galera. Opa, o negócio brilha, hein. Será que dá para confiar nisso? Uma esmeralda, galera. Então, galera, olha aí, ganhamos uma esmeralda. E é uma esmeralda grande. Isso deve valer bastante, hein. Tá aí, galera. A missão é legal pra caramba. E no final, a gente ganha uma esmeralda. Olha aí, galera. Deve valer uma grana boa. Eu não tenho muita noção. Eu não lembro quanto valia. E... Vamos lá, galera. Vamos chamar a Laila, porque tem mais coisa pra fazer hoje. Laila. Agora nós vamos atrás do Coyote Lendário, que é aqui pertinho também. É... Vamos lá. Vamos para essas bandas aqui, que é onde ele costuma morar. Vamos lá, Laila. Partindo. Quanto à luz do dia ainda, hein. Vamos atrás do Coyote, galera. Coyote Lendário aqui. Essa musiquinha aí, galera, é muito rara de ouvir. Eu nem lembro de ter ouvido ela alguma vez. E já acabou. Não. Tá rolando ainda. Vou pelo meio do campo mesmo. Não vou seguir estrada, não. Porque eu vi que a estrada é da maior volta. É pra cá, galera. Mas no nosso caminho tem uma fumacinha ali. E fumacinha normalmente é problema. Tem aquele ditado, onde a fumaça há fogo aqui, onde a fumaça há problema. E vamos ver se isso é... Procede? Tem uma galera ali grande, hein. Antes de chegar mais perto... Ah, galera. Tem um cara amarrado. São os saqueadores de Lemuone, pra variar, né. Vou deixar a Laila aqui pra não correr risco, galera. Escopeta de cano duplo... Não, não, não. Eu tenho uma melhor. Eu tenho uma semi-automática já, ou... Essa não é a minha melhor escopeta. Vamos lá. Pump Action, beleza. Carabelo de repetição, não. A Lancaster de repetição. E os revolvers. Agora sim, vamos lá. Fica aí, Laila. Olha aí, galera. Pegar um coletor de impostos. Pegar um coletor de impostos. Ah, não. Não, não deu o tempo, galera. Ainda sobrou alguém, hein. Oi? Tem mais ainda. Carrega. Carrega. Foi. Opa, ele tá vivo, galera. Achei que ele tinha morrido, hein. Vamos lá. Vamos salvar esse cara aí. Pessoa desconhecida, libertar. Opa, olha aí, galera. Então, tem coisas dele aqui. Esse acampamento era dele. Vamos pegar pra gente, hein. Vamos lá. Vamos pegar, saque a tudo. Galera, e aqui já é a região do coiote selvagem. Do coiote lendário. E olha aí a quantidade de grunhido aí de coiote, hein. Vamos procurar aí a mensagem. Você entrou no território de um animal lendário. Vamos ver se aparece isso. Aí, acabou de aparecer. Opa, aí já tem aqui pista. Vamos descer da Laila. Passei do ponto aqui. Inspecionário excremento. Estrume de coiote. Pra cá. Focar no rastro. Vambora. Opa, ali na frente, hein. Opa, beleza. Vamos ver aqui. Inspecionar. É uma pele. Pedaço de pele. Pra cá, então. Vambora. Mais uma pista aqui. O que é isso aqui? Uma presa, galera. Ovelha. É uma ovelha, hein. Vamos lá. Vamos inspecionar esse cadáver aqui. Não está longe. Vambora. Galera, acho que é ele ali, hein. É ele ali? É ali o coiote lendário? É ele ali, galera. Só que eu quero... Cadê ele? Está muito escuro. Foi! Pegamos aí o coiote lendário. Ele morava aqui nessa construção, sei lá. Vamos dar uma olhadinha aí, galera. Tinha uma coisa brilhando ali dentro, mas não tem mais, né. Então, eu vou aqui pegar ele e trazer ele pra luz. Vamos ver como é que ele é. Pegar aí o coiote lendário. Tirar ele aqui da sombra. Botar ele aqui na luz do luar aqui, ó. Vamos largar ele. Ele é preto, galera. Ele é um coiote preto. Essa que é a diferença dele aí pros outros coiotes. É o coiote negro. E agora eu vou esfolar ele. E esse pelo a gente vai vender pro armadilheiro, galera. Porque tem uma roupa que é feita com esse pelo aí do coiote lendário. Tá aqui. Pegamos aí o couro dele. Tá aqui, ó. Um xizinho já aqui no coiote lendário. Então, a gente já bateu o coiote lendário, o javali lendário, o urso lendário. Cadê o urso? O urso lendário. O cervo lendário também. Cervo lendário era por aqui, hein. Não, o cervo lendário é aqui. E o lobo lendário, será que eu já abati? Acho que o lobo lendário eu não abati não, hein. Cadê? Ele é aqui. É aqui, ó. Eu nem encontrei ainda. Então, o lobo lendário ainda tá rolando. Pegamos aí a pele, a presa dele e tudo mais. Vamos chamar aqui a Laila. Vamos lá. Vamos colocar a pele aqui. Vamos lá. E vamos fazer uma missão da gangue, galera. Então, eu tô indo pular pro acampamento. Tá amanhecendo, a gente virou a noite aí nisso. E... Vamos ver qual é a missão que tem disponível lá. Tem várias. Vamos aqui pelo meio do mato mesmo. Opa, o que que é isso aí? Tá rolando coisa ali, hein. Alguém veja? Já vi. Ih, ó lá, confusão ali. Saqueador de lemônio de novo, galera. Saqueadores de lemônio se desentenderam com esses dois aí. E... Vamos saquear todo mundo. Saquear os caras que morreram. De novo, saqueadores de lemônio. Essa região aí é toda deles. Eles estão atuando direto. Anel com emblema. 9,20. Muito dinheiro nesse cara, hein. 9,20 pra uma pessoa só é muita coisa. E esse aqui... Um relógio de bolso de prata. Olha aí, tem um baú aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Opa, tem relógio de bolso de ouro. Opa! Não, fechei não. Vamos abrir. Vamos lá. Pegar aí o relógio de bolso de ouro. Tô vendo que tem maço de dinheiro também. Vamos pegar o maço de dinheiro. Vamos ver quanto é que é de grana. 12 dólares. É... Arma de repetição, munição. E... Acho que mais nada. Revolver, munição. E acabou, galera. E aqui na carroça também não tem mais nada. Os cavalos aqui. Que raça é essa? Exibir informações. Sufo, punch. É um cavalo de carroça, de puxar carroça. Tá aqui. O outro também deve ser. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Também, ó. Alasão avermelhado. E, galera. Então, vamos pegar essa carroça aqui, ó. E vamos vender. Já que ela caiu no meu colo. Vamos marcar lá no rancho Emerald. Que é onde eu vendo essas carroças. Tá aqui. E vamos lá vender essa carroça aí. Vamos ver quanto é que ela vale, galera. Não tá com cara de ser maravilha, não. Mas... Pelo menos vale uns 20 dólares. Testemunha? Não. O que que já é isso aí, hein? Ah, galera. É o cavalo dos caras. Vamos dar uma olhadinha também. Vamos ver que cavalo é esse. Kentucky Saddler cinza. E o outro é o quê? O outro é o Morgan, galera. Deixa eu ver se eu consigo vasculhar o Forge. Sem levar um coice, hein. Ih, deu, hein. Vamos ver do lado de cá. Agora eu vou levar o coice. Normalmente não deixo os dois lados. Deixou, cara. Ó a carroça. 10 dólares, hein, galera. Muito dinheiro. Olha ali o... Carroça de leite passou ali. Vamos ver se isso aqui deixa também, hein. Deixou também. Colar, galera. Caramba, muito importante. Eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Ai, não, eu sabia que ia dar uma. Ah, não. Deixa eu ver como é que tá a minha vida, galera. Vamos afagar ele, vamos acalmar esse cavalo. Eu gostei dele, galera. Eu tô quase pegando ele pra cavalo temporário. E é uma fêmea, hein. Vamos lá. Se ela deixar eu pegar, eu vou ficar com ela. Vamos lá. Se ela não deixar, eu vou mandar ela embora. Deixou. Faz um dólar e pouco. E eu gostei. Vou... Vou... Pô, pior que agora eu tô com uma carroça e ela, né. Vamos tentar vincular logo com ela aqui, galera. Vou escovar. Não, não dá pra escovar. Ah, só dá pra afagar. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos dar um advento aí pra ela. Vamos ver se ela vincula, hein. Orégano. Ganhou ponto. Ela vai vincular. Vou dar agora. Deixa eu ver. Menta Silvestre, Sálvia, Milho. Vou dar um milho pra ela. Gosta mais de milho? Vamos passear um pouquinho aqui com ela, galera. Vamos embora. Fazer uma equitaçãozinha aqui, hein. Tchau. Tá demorando pra caramba pra vincular. Ela não quer comer mais. Ela já tá. Fazer um teste aqui, galera. Eu vou tentar subir na carroça. É, da carroça acho que não dá pra usar o laço, hein. Então, pra ela me seguir, eu tenho que vincular primeiro. Vinculou. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Vamos subir na carroça. Cara, a carroça tá meio detonada, hein. Essa carroça aí não vai valer muito. Olha aí, galera. Tá perfurada aí do tiroteio. Vou chamar os dois aí e vambora. Partiu. Partiu o rancho, Emerald. Vambora. Então, meu novo cavalo secundário é uma égua prateada, galera. E o nome dela vai ser Prateada, né. Um nome óbvio, mas bonito. A Prateada. Vai ficar com a gente um tempinho aí. Vamos ver quanto é que essa carroça vale. Pelo dano que ela levou. Eu acho que ela vai valer menos de 20. A mais cara que eu já vendi custa 40 dólares. Que é muita grana. Essa daí eu tô apostando que vai dar menos de 20, hein. Prateada ali já parou de correr, é isso? Tá vindo lá. Vambora. Vamos ultrapassar esse cara aí. Meus cavalos me seguindo. Vamos em frente, galera. Ai, meu Deus. E lá, lá está o celeiro e o rancho Emerald. No horizonte, hein. Lembrando, galera, que eu tenho um canal secundário. Tem muita gente que não sabe. Tanto que aqui eu tenho 120 mil inscritos e lá eu tenho 20 mil. Então, eu vou pedir aí vocês pra me darem aquela força. Se inscrevam no meu canal secundário, que é o canal do Conde Brian. É um canal que tá tendo série de Ark Survival Evolved. Todos os dias, tá tendo vídeo lá, galera. Então, se inscreve lá, dá aquela força. Se você gosta de Ark, então, tá uma delícia a série. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos vender aqui a nossa carroça. 13 graus, hein, galera. Tá frio, hein. Vamos ver se ele vai falar dos buracos de bala. Gostou. Elogiou. Elogiou. Então, vamos ver quanto valeu, galera. Quarenta dólares? Que que é isso, hein? Foi muito... Valeu muito a pena. Valeu demais a pena, galera. Então, é isso, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Vocês hoje conheceram a prateada. Ela vai ficar com a gente por um tempo. E o legal é que ela tem sela. Então, ela parece cavalo principal. Mas é um cavalo secundário. Tá aqui. Ela já veio com sela. Porque eu roubei ela de uma outra... Roubei não, né? Os caras foram mortos. Eu fiquei com a égua deles. Eu peço aquele like. E nos vemos amanhã de novo. Com mais um episódio de Red Dead Redemption 2. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu.